Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta, ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Você não me procura nem mais Pra saber se eu existo Não responde meus recados, me trata feito lixo Se não me quiser, não me procure nem mais pra fuder Eu insisto, quer saber? Eu desisto, acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta, ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo